Oi, oi gente! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Dai e no vídeo de hoje mais um provador Zara aqui pra vocês. E o provador de hoje dá um especial conjunto, tá? Selecionei alguns conjuntos de blazers, coletes com calça, saia de tricô com o pezaquinho de tricô. Várias opções diferentes pra todos os gostos. Espero que vocês gostem, que esse vídeo ajude vocês aí na hora da compra, a escolher melhor suas peças. Então, se você é novo ou não por aqui, te convido a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo e no final não esquece de me contar qual foi o seu look preferido. Então, vamos pro vídeo. Meninas, e a primeira opção de look foi esse conjunto, uma carretaria de colete com calça. Ele tá num tecido como se fosse um crepe, gente. Eu vou deixar a posição aí na tela bem certinho pra vocês, tá? Tá nessa corzinha rosa, nesse rosinha bebê. Ele tem essa lapela tipo de smoke, né? Essa lapela mais lisa. Sem manga. Ele vem com a faixinha, que pode ser usado com a faixinha ou sem a faixinha, tá? Ele tem esses bolsos aqui, essas lapelas, tá? Ele fica num comprimento que cobre totalmente o quadril. Pra vocês verem aqui, eu queria deixar. E a calça, gente, ela é uma calça reta, tá? Mas soltinha, ok? Esse conjunto tá bem bonito. Essa cor, eu acho que ela não é a cor que mais me favorece. Porque esse rosinha clarinha, eu acho que ele não me favorece. Mas achei um conjunto bem bonito, bem alinhado, tá? Eu tô com uma blusinha minha, que eu vim gravar o vídeo, basiquinha aqui por dentro. Pra vocês verem que você tem que usar com alguma partezinha, alguma partezinha aqui de dentro, tá? Porque ele tem um decote bem acentuado. Olha o caimento dele quando eu tiro a faixinha, tá? Você pode usar tanto assim, sem a faixinha, mais fechada, como aberto também, tá? Você pode usar ele aberto, né? A parte de cima, o colete, ele tá no tamanho M, é 599. Já a calça, deixa eu mostrar detalhes aqui da calça. A calça, gente, eu peguei no G, porque a M não deu certo, tá? E esse tipo de calça, eu acho que ela é pra ser mais soltinha. Agora, o detalhe, ela fica super transparente, bem fina. Então, eu aconselharia você usar com um shortinho, tá? Essa calça, deixa eu ver se eu acho aqui, etiqueta, do que é o tamanho L, que é o GF da Zara e a M é 279. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Pra vocês verem como a calça ficou solta aqui na cintura, tá? Bastante, tá? Então, atenção quando vocês virem essa peça aí no site, que às vezes vocês veem a modelo lá, não marca nada, né? Mas nos corpos reais ela marca sim, tá? Então, usa como shortinho, é a solução que eu diria. Pra vocês verem o caimento aí. E sim, gente, a minha peça toda forrada, tá o forro, é do mesmo tecido da peça, o que valoriza bastante. Então, pequinho completo. E vamos pro próximo. Minas, mais um conjunto aqui pra vocês. Agora, esse conjunto, tudo em off-white, de mini saia. E essa parte de cima aqui, parece uma coisa quieta, tá? Esse conjunto, ele é viscose, poliéster e poliamida. Tem uma textura de tricô, gente, muito linda. Deixa eu tirar. Mostra bem diferente pra vocês, ele é bem grosso, tá? Ele não fica fininho, é bem grossinho, tá? Ele tem uns conchetes aqui na parte de dentro. Tem esse comprimento aqui, que passa um pouquinho da cintura. A saia. Um comprimento bom, que dá pra usar tanto no inverno, com meia e bota. Mas dá pra usar assim também, com o sneak bag. Eu achei que tá meio fruberíssimo. Eu achei lindíssimo. E dá pra, muito bem, você desmembrar essas peças, né? E criar novas composições. Com as peças, combinado com outras peças, tá? Essas saias, gente, eu peguei lá no trono, né? A saia tá no trono M e ela tá R$259. Eu achei um bom preço. E, ó, como a saia vestiu, vestiu super bem, tá? E não fica marcando, tá? Porque o tecido é bem grossinho. E quando você coloca o casacinho, né, pra formar o conjunto, ela cobre bem aqui, ela fala que não fica marcando em nada, tá? Já a parte de cima, agora são... Já essa parte de cima, assim, que lembra o caso aqui? Ela tá no primeiro M e é R$339. Não sei se essa peça tem outras cores, se tiver eu vou deixar um pouco aí do lado. Mas achei peças muito bonitas, gente. E eu acho que, assim, bem diferenciadas. Achei duas peças lindas, que dá pra criar, assim, combinações de inverno belíssimas e peças bem diferenciadas. Então, aqui eu completo. Me deu aí o que vocês acharam, eu amei esse com o vinho. Ele tava bem no início da loja, eu achei, assim, ele belíssimo. Dá pra você usar como uma... Um sutiã, um toque de renda aqui, porque como ele tem esses vasadinhos, sabe? Pra você não dar diferença com um sutiã. Vai ficar super bonito. Então, aqui completo. E a gente passa. Minas, mais um conjunto. Que, na verdade, não assim, é exatamente um conjunto, porque as peças vão ser do mesmo tecido, tá? Essa camisa, eu já até provei num vídeo só de camisas aqui pra vocês. Mas tava lá junto com essa saia, que eu mando aqui, né? Mas vocês veem que não é a mesma peça. Não é a mesma cor, né? Dá pra ver nitidamente que não é. Mas eu acho que passa, gente. Eu morei cromático, mas não é conjunto, tá? Mas eu tive. Mas eu encaixei daqui uns conjuntos. Elas estavam, assim, tão bonitas. E eu achei que legal trazer. Essa mini saia, primeiro, ó. Ela é viscose, é uma mistura de fibras, tá? Tô com o tamanho L dela. Eu levaria o olho mesmo. E ela é 279. Ela tem zíper na parte de trás, tá? E é bem curtinha, tá, gente? Bem em cima da meia força, assim, né? Ela é um pouco mais curta. Aí, combinei aqui, né? Com essa camisa, que ela é assim, 100% viscosa. Essa camisa, eu acho que ela é 3 tornói. Vou deixar um da tela pra vocês. E aquele tecido, que é uma viscose mais encorpada. Não é aquela viscose bem fininha, não, tá? Os botões são de mesma tonalidade. Uma cor linda, né? Bem alegre. Acho que combina com essa cor, em medida em. E achei que dá pra formar, assim, um conjunto, tá? Não se você colocar um cinto aqui, dourado. Tá? Vai ficar uma peça bem linda. Destacar os acessórios, os calçados, com uma cor contrastante. Ou uma cor mais neutra, ó. Como eu coloquei aqui, tá? Que dá até mais uma alongada na perna. E aí? Vocês gostaram desse conjunto aí que eu queria ir pra vocês? Me contem qual opinião de vocês sobre essas peças. E vamos pro próximo. Meninas, mais um conjunto. Agora, um conjunto em alfrataria. Belíssimo. Nessa cor. Nesse azul cobalto. Um azul lindíssimo. Vou deixar a descrição do azul aí certinha pra vocês. Mas eu achei esse conjunto, assim, de um bom gosto, de uma qualidade, de um calimento. Ele tá, a parte em cima, o blazer. Ele é estilo blazer de smoking, né? Sem aquela tradicional lapela de blazer, tá? Uma lapela mais slim. Estilo de smoking mesmo, tá? Tem aqueles detalhes todos bem formais. O bolsinho aqui. Essas lapelas de bolso. Ele tem um comprimento um pouco mais alongado. Do quadril, bem a área do quadril, tá? Eu tô com o tamanho G desse blazer, tá gente? Isso. Eu não tinha o M aqui em loja. E o papelamento achei que ele ficou assim, usado, tá? Não sei como vestiria o M, porque ele não tem mais aqui em loja. Mas olha, eu achei que vestiu bem, tá? O ombro passou um pouco, talvez só nesse detalhe. Mas não chega de produtivo exagerado, tá? Ele é o G e ele é 699. Então, pessoal, vai dar meu pelo pra vocês. Ó. Que lindo. Um corte assim, muito bonito desse blazer. Combinado com essa calça, né? Que faz o conjunto com ele. Que é uma calça reta, tá gente? Uma calça reta. Mais soltinha. A única coisa que eu não gosto dessa calça é que ela vai assim, toda alta. Pra vocês terem ver aqui, ó. O meu umbigo tá aqui, tá? Eu não gosto de calça que não seja sempre alta. Mesmo que pra usar um conjunto, porque a vantagem do conjunto é exatamente você poder desmembrar e usar minhas peças separadamente combinando com outras, tá? Mas o blazer em si, o que eu penso é meio bonito, tá? O blazer eu vou conseguir um forrado. A calça tem passante de cinto, bolso, atrás de bolsinho de alfaiataria. Também é o da calça. Também é um gelo, então o M não deu certo pra mim. E é um 3.09, tá? Deixa eu mostrar aqui como ficou o elemento da calça. Só não gostei realmente dessa cintura média da calça, tá? Mas o conjunto está belíssimo. E essa cor, que é lindíssima. Então, eu vou completar aí mais um conjunto pra vocês. Meninas, e a sandália que eu usei nesse provador de sapato, né? Esse de em pé, com esse saltinho bem pequenininho só, ele tem detalhes setinados no salto. E esse 3C, né? Aqui nessa parte da frente. E ele é 4.79. Nesse rosa aí, bem bebê, fica uma cor bem neutra. Meninas, pra encerrar esse provador de hoje, esse seria um conjunto, só que a parte de baixo já não tinha mais o meu tamanho. Que é o colete alfaiataria e a calça que faz um conjunto lindo. Se tiver no site, eu vou deixar ali a modelo, né? Com o conjunto completo, tá? Então, esse colete alfaiataria, nesse cinza, mescla, tá bem lindo, gente. Botões, né? Tradicionais. Porto de colete tradicional. Aí eu combinei com a minha com você mesmo, só pra eu deixar de mostrar essas minhas peças pra vocês, tá? Ó, como ele fica aqui na parte de trás, tem esse detalhezinho dos botões. Colete, né? Que é uma peça tão clássica e antiga, mas que tá tendo tantas releituras, né? Mais modernas e atualizadas durante esse último ano. E esse ano, então, a gente tá vendo muito colete. Então, a proposta era trazer só conjunto, mas aí eu não quis deixar de mostrar essas peças a vocês. Esse colete eu tô vestindo do tamanho R, que levaria esse tamanho mesmo. E ele é 279, tá? Achei uma ótima opção pra você aí que tá procurando colete. Vestiu super bem. E fechou tudo, tá? Só que eu deixei assim mesmo. Ele fecha bem e veste também muito bem. Então, vou fazer um outro modelo de colete que também tá sem a calça. Meninas, esse é o outro colete que também é um conjunto, né? Com a calça da minha espessita, da minha espantanalidade. Esse colete aqui já é um pouco mais encurtado, tá? Mas tão lindo quanto. Achei bem bonito esse colete também. Vestiu super bem. Esse aqui eu tô com o tamanho M. Eu levaria o M, tá? E ele é 279. Então, o bom de mostrar pra vocês é que às vezes a gente pensa Ah, é colete, eu sempre uso esse. Mas nem sempre, né? Dependendo do tamanho do modelo, eles trazem modelagens diferentes, né? Eu sempre falo isso aqui a vocês. Então, esse foi o M e ficou ótimo. E o anterior no P, que é o que eu levaria. Então, meninas, esse foi o corredor de hoje. Tentei trazer só conjuntos, mas não deu. Mas espero que de verdade vocês tenham gostado aí o vídeo. Que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma na hora das escolhas. Pra pelo menos conhecer quais são as novidades que estão aí em loja, tá? E preparem-se, porque em junho tem saldo, né? Então, eu acho muito interessante vocês acompanharem os vídeos, né? Maratonarem essas seleções que eu tenho feito pra vocês aí. E uma peça em vários modelos diferentes. Porque no dia do saldo, a gente às vezes bate o provador, gasta tempo. E às vezes não consegue realmente arrematar aquelas peças que a gente queria. Às vezes compra errado, às vezes vai comprar um site, não sabe bem qual é o caimê, qual é o seu tamanho. E os vídeos te ajudam. Mas me diz, se esses vídeos te ajudam, tá? Fico super feliz em saber a opinião de vocês. Conta pra mim qual foi o seu look preferido, olha. Eu amei aquele blazer azul. Aquele blazer azul. Aquele conjunto em tricolor do meu filme, que também adorei. Achei lindo. O conjunto em laranja eu gostei, só que a saia eu acho muito curta pra mim, tá? Mas a camisa, né, eu já tenho provado e ela é lindíssima. Gostei também. E os coletes são ótimas opções. É porque eu acho que eu já tenho muito colete no meu guarda-roupa. Mas se você ainda não tem, gostei de algum deles. Os dois estão ótimas opções, tá? Quero muito saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo um ensaio sem curtir esse vídeo. E se você é novo ou nova, se inscreve no canal. Compartilha esse conteúdo para suas amigas e pessoas próximas. Um beijo, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.